Música Muito bom dia! Começando mais um vídeo no canal. Hoje é domingo e eu vou levar vocês para acompanhar esse dia comigo. Tá fazendo menos 21 lá fora e hoje eu vou fazer uma coisa pela primeira vez. Eu vou esquiar. Mas não é o ski na montanha, é o que eles chamam aqui de cross country ski, que é o ski num lugar reto, assim, digamos. E vamos lá, eu tô ansiosa, vamos ver se vai dar certo isso daí, se eu vou conseguir, se vai ser muito difícil, não faço a menor ideia, nunca fiz ski. Eu fiz muitos anos atrás snowboard e eu achei muito difícil. Mas vamos lá, tá frio pra caramba, mas a gente vai se agasalhar e vamos tentar aproveitar o dia, que tá um dia lindo. Já falei pra vocês, né, os dias de sol são os piores, assim. Quando tá sol, você sabe que vai tá doendo, vai tá sofrido. É, mas a gente vai tentar aproveitar o inverno da melhor maneira possível, mesmo com frio. Vai com frio mesmo. Eles tão ficando tudo agitado, porque eles sabem que eu vou sair, aí eles já ficam, já ficam tudo agitado. Oi, neném. Oi, neném. Oi, neném. Tô colocando aqui as coisas que eu vou lembrando que eu preciso levar. Então aqui tá essa baguncinha toda, porque tudo que eu tô lembrando que eu preciso eu tô botando aqui. E a fumacinha dos aquecedores ali tá aqui, ó. Fica saindo esse vapor de água dos prédios por conta do aquecedor. E aí, às vezes, eu olho ali pra fora, tá completamente coberto, assim, de fumaça. Não é fumaça, é vapor, né? Mas, enfim, é uma coisa que acontece aqui no inverno. Fica saindo esse vapor dos prédios, das casas, etc. Vou fazer um café da manhã mais reforçado, porque vou fazer exercício, né? Na neve. Na neve cansa muito. Então, como não vai dar tempo de almoçar, eu vou fazer um café da manhã mais pesado. Olha quem ama framboesa e fica só esperando. O que foi isso, senhora? Senta, senta, senta. Tá. Calma aí, Link, vou te dar. Link. Tá. Pois, muito que bem. Temos um café da manhã caprichado. Aqui tem iogurte, granola, maple syrup, frutas vermelhas, chia. Aqui tem um ovo mexido com queijo, porque eu tinha na geladeira ainda, então eu preciso comer antes que estrague, apesar de que não tá na minha dieta, obviamente. E aí eu botei por cima umas sementes de abóbora. E aqui estão as vitaminas da gata, né? Que é tudo em gominha, porque eu só gosto de vitamina em gominha. Oi, meu anjo, eu sei que você tá carente, eu sei, eu sei. Ah, e o café, né? Obviamente que não pode estar faltando. Eu não tô acostumada a comer muito de manhã, então, tipo, eu comi uma parte e eu tô sofrendo pra comer a outra aqui. Mas vamos lá. É muito difícil eu comer, tipo, de manhã, assim, uma quantidade considerável de comida. Ó, já tô com a primeira camada de roupa. Eu coloquei essa blusinha aqui da Uniclo, que ela é de um tecido que eles chamam de lã de merino, que ela é boa porque ela ajuda a manter o calor do corpo, porém, sem você ficar transpirando. E na parte de baixo eu tô com a calça também da Uniclo, que ela tem uma camada por fora, que é tipo o corta-vento, e dentro tem uma camada de fleece, né, de um material que esquenta. Então essa é a primeira camada. Ah, e a meia também é da Uniclo, é uma meia térmica. E ela vem até o joelho aqui, assim. Isso é hora, meu filho, de brincar. E aí eu tô um pouco em dúvida em relação ao casaco que eu coloco. Porque esse daqui ele é mais quente, só que ele é muito pesadão e ele é mais comprido, sabe? Então eu acho que ele vai me atrapalhar um pouco na perna, assim, no movimento. E aí esse daqui ele é mais curto um pouco, e ele é mais leve também pra usar, só que ele não é tão quente quanto esse. Bom, coloquei mais uma camada, na verdade. Coloquei a calça, e aí por baixo dessa calça eu coloquei uma meia calça. Aí, principalmente pra prender essa blusa, né, pra ela não sair do lugar. E aí essa calça ela tem duas camadas, então é como se eu tivesse com três camadas de calça. E duas meias, né, porque tem a meia calça mais a meia térmica por cima. Então eu acho que nas pernas eu não vou sentir frio. Assim espero. Aí aqui em cima eu tô com essa de lã, né, que eu falei pra vocês, que é de merino, que é uma lã que eles super recomendam aqui pra quando tá frio. E aí eu vou levar essa daqui, ó. Que ela é tipo de pelinho, assim. É da Uniclo também, isso daqui é muito quente. E aí se tiver muito frio, eu coloco essa por cima dessa daqui, e o casaco por cima das duas. Aí eu acho que não vai ter como sentir frio, pelo menos não no corpo. O Link nunca faz esses barulhos. Na hora que eu começo a gravar ele decide fazer graça. Ó, tá fazendo graça. E aí E aí E aí Estamos aqui testando as botas Estamos com o esqui, os negocinho Alugamos um cadeado aqui por 5 dólares Para usar os lockers ali Tá, e aí, né? Tem lado certo? Da perna? Ah, da perna? Ou tanto faz, será? Eu acho que tanto faz Ah, você tem que empurrar, né? Olá! Olá! Tudo bem aqui? Estou indo, por favor! Ok, não tem problema! Então você está começando a carreira ou terminando? Nós estamos começando! Ah, bom! Eu estou aqui para lá! É a sua primeira vez no parque? É a primeira vez no parque Primeira vez no parque Primeira vez no parque Ok, eu estou aqui para te aprender sobre habilidades técnicas Oh! Como habilidades técnicas, como transferir peso E algo assim Eu acho que a primeira vez é como colocar isso Ok, você pode colocar isso na carreira Na carreira? Ok, eu vou fazer isso Aí depois cai, porque eu estava filmando Você não sabe por que que se machuca, né? A gente está aqui na trilhazinha dos beginners Que ela é toda reta Não tem nenhum tipo de elevação Nem descida Então é bem mais fácil Para quem está começando Mas é muito gostoso É muito legal assim Você vai tipo... Deslizando Para frente Para o outro Pé É muito legal E aqui atrás é o biodomo, ó Dá para ver? Ali, ó Aqui, ó Esse aqui é o biodomo Que é um museu Profissional Profissional, desbravadora Fora da trilha Fora da trilha é aventura, hein? É, ó É É Vai, não Vai, não Estou tolando Estou caro, não Espera esse moço sair Para eu poder entrar de volta Ixi, ixi Travou 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 Para aqui, família Para aqui Para aqui Ai, meu Deus Eu vou cair Cuidado Cuidado Calma, gente Criando uma trilha nova Tá vendo, ó Tem que soltar o pezinho Assim, ó Tem que fazer um... Tem que dar um chutinho, né? Aí vai A que ponto chegamos? Estou suando Em Montreal No inverno Ai, andar nessa neve fofa é estranho É, não Vem pra aqui A neve fofa não é boa, não Espera aí Deixa eu ver se não tem nenhuma criança me humilhando Tchau Tchau Seja alguma coisa assim Sim Mas parece meio fritura, não? Esse negócio ali, ó Parece meio friturinha, não? É Que beleza Que beleza Só vai fazer um exercício Que cheio de fritura Uuuuuh Música 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 Só aqui com a minha companheira Aventureira Esportista E ó, o equipamento é esse daqui então Que você aluga São duas... Qual é o nome disso? É o ski mesmo, né? E aí ele tem a parte que você vai prender a bota E essa bota tem tipo um ferrinho Que você prende no ski Então essa parte toda aqui fica solta Eu achei que ficava preso no pé Mas é só essa parte aqui que fica preso Então eu achei mais tranquilo E aí tem o tamanho Tipo, dependendo do seu tamanho Da sua altura O ski é um pouco maior ou menor E aí vem com esses negocinho aqui Pra você apoiar E a bota Foi sucesso? Né? Melhor do que o esperado Eu achei que a gente ia passar muito frio E vergonha E vergonha O corpo aqui na atividade Vamos fazer mais vezes, hein? Vamos, vamos Achei que a gente ia passar mais frio e mais vergonha É É a cadeirona canadense É grande a bichinha, né? É, é alta Cuidado Não Aqui tem patinação também, ó O povo tá patinando Aliás, tem uma galera com os negócios de hockey também Ou seja, todas as atividades de inverno possíveis Ui Nossa, tá tudo congelado aqui A minha cara tá toda congelada É, ó, o povo tá jogando um hockey O povo tá jogando um hockey Tem uma outra galera patinando Ó, eles colocaram umas luzinhas aqui Tá muito bonitinho Tá todo decoradinho, ó Tem luzinhas E aí essa pista de patinação, ela continua pra lá Dá a volta E pra lá é a cidade Tá com um pôr de sol agora Música Música Eu vi, eu disse que era fritura Era isso que eu tava sentindo o cheiro Era churros Você falou que era coisa fritura É coisa doce Eu falei Era mesmo Olha que linda que tá a lua Tá muito linda Aí aqui é o museu, o biodome E aqui é a estação do metrô, ó Música 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 Calma 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 Gostoso Gostoso Calma Calma Vem Cissa Vem Vem Ai Mamã Meu amor Ai Hum Gostosão Ufa Mãe 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 Ai Que rabinho balançando Deixa a mãe tirar cá Deixa a mãe tirar essas roupas de neve Deixa eu tirar as roupas de neve Deixa E aí, como foi? Vocês se comportaram? Foi? É, se comportaram E os dias? A gente vai lá na garagem pra vocês passear, tá bom? A gente vai na garagem, a gente vai Prometo, prometo Ai, peraí, que tá muito Difícil a vida Da mãe, da mãe A gente tá muito carente, cara Errado não tá, né? Tá errado te exigir carinho? Errado não tá Nossa, o meu cabelo, mano Eu tipo suei E aí meio que o suor congelou Tá duro o meu cabelo Meu pai amado Sim, isso aqui que você fez Você não fez arte não, né? Xixi no tapete Você não fez nada disso não, né? Olha Por favor Sem arte Sem artes modernas Continuando este belo vlog de domingo Cheguei em casa agora Gente, meu cabelo tá todo doido Porque ele Acho que eu passei óleo de manhã E aí a ponta Onde tava com óleo Meio que congelou E aí depois Ela descongelou Ela congelou, descongelou Ficou uma coisa muito louca Mas enfim, é isso Tu ignora Esse é o cabelo de Sabe o cabelo de praia? Esse é o cabelo de neve Foi muito legal fazer o cross country ski Em francês eles chamam de ski Ski do fome Foi muito legal fazer Essa modalidade de ski Que é o cross country ski Que é o ski sem montanha E é muito divertido É muito gostoso assim de fazer É uma atividade que é bem cansativa Eu não imaginei que fosse ser tão cansativa Porque você usa todos os músculos Tipo da perna assim, sabe? Porque enquanto uma perna Dá o impulso pra frente A outra sobe assim, sabe? Então você vai ó Tchu, tchu, tchu Mano Nossa, queima tudo Deve ser excelente Pra ficar com a bunda E uma perna de paniquete, entendeu? Gostei disso, inclusive Tô aqui esquentando meu almojanta Porque eu tô morrendo de fome E aí já falo com vocês Ignorem as comprinhas da Amazon Que eu vou mostrar pra vocês no próximo vlog Gente, no meu cardápio da dieta Não tem macarrão, bolonhesa Tu-do E aí pra fazer a bolonhesa Eu usei essa carne aqui, ó Impossible Que é a base de plantas, né? Mas imita carne moída Isso é muito bom Essa carne é muito boa E tava em promoção Tava 6 dólares no mercado Então Essa daqui pra mim Ela rende 3 porções, né? Porque Eu tenho que comer cento e poucos gramas Por porção E vem 340 Então ela dá pra 3 porções Não é pra você, né? Na verdade eu queria tomar um chá, né? Mas Eu falei Deixa eu comer primeiro, né? Porque eu preciso de sustança E aí eu faço um chá Porque tava frio hoje, hein? Meu Deus do céu O negócio tava gelado Bom, jantei Aí sentei aqui no sofá Fiz um chá E tô aqui, ó Editando vídeo Deveria estar editando no domingo à noite? Não, né? Mas Tem o limite? Não, não tem Só que eu confesso que eu travei aqui Porque eu tô sentindo Tô começando a sentir a dor Na perna A dor na perna Ela tá vindo O sedentarismo vai cobrar Vai cobrar seu preço Bom, como vocês viram aí no vídeo Eu não consegui gravar assim Muita coisa lá Porque quando você tá fazendo o ski mesmo Fica muito difícil de gravar, né? O aluguel pra duas horas do equipamento completo Foi 22 dólares Então eu achei bem bom o preço, na verdade Porque o aluguel de ski Ski de montanha, né? Quando você sobe a montanha mesmo É muito caro Porque você tem que pagar o passe da montanha também Então normalmente fica assim 150, 200 dólares Dependendo da montanha Então eu achei o preço bem legal, assim Tem uma estrutura bem legal lá no parque Esse parque, ele fica do lado do centro de Montreal Do lado de downtown Montreal Numa ilhazinha Tem estação de metrô pra você chegar lá E dá pra ir de carro também Tem a ponte, né? Pra você chegar lá E a gente foi de carro Porque como a Pathy tem habilitação Eu posso dirigir com alguém habilitado do meu lado, né? E aí a gente aproveitou pra ir de carro Eu fui com o meu carro Primeira vez que eu dirigi sem o Thiago Eu tinha uma supervisora, né? Que foi a Pathy Mas foi a primeira vez sem o Thiago Então foi várias emoções, assim Porque na volta O Google Maps mandou a gente por um caminho muito doido Mandou a gente lá pro centro de Montreal Trânsito, obra, viaduto, túnel Mas deu tudo certo Consegui dirigir bonitinha Cheguei sem salva E bom, não passei nenhum frio no corpo Com as roupas que eu fui Nenhum frio no corpo, assim Tava bem tranquilo Inclusive fiquei suando Porque você soa bastante durante o exercício O que não é bom Porque quando você fica suando Não é legal ficar suando no frio Então eu já sei que toca, por exemplo Quando eu for fazer algum tipo de exercício assim Não pode ser de lã Porque a lã, ela faz o seu Você ficar suando Não absorve, sabe? O suor Então não é um bom material Tem que ser uma mais pra esporte mesmo Tava lotado o parque Tanto que não tinha nem lugar pra estacionar A gente demorou pra conseguir uma vaga de estacionamento Deu uma sorte que tava saindo uma família E lá tem várias opções, né? De esportes de inverno Que você pode fazer Então tem o esqui Tem patins Tem uma bike Que é aquela bike que tem um pneu grosso, assim Que eles chamam de fat bike aqui Que é bike pra você andar na neve Tem os negócios de escorregar As boias de escorregar lá na neve Tem um monte de coisa Então você pode alugar vários tipos de equipamentos diferentes Eu aguento quando esse bicho fica uma bolinha assim Eu não aguento não, gente Olha essa bolinha Que coisa mais perfeita Bom, enfim Quando a gente chegou lá também Tinha um... Uma pessoa que trabalhava lá no parque, né? Que fica ali ajudando o pessoal E aí ele deu uma mini aulinha pra gente Ensinou algumas técnicas Como fazer o movimento Pra se equilibrar Como parar Como usa, né? Os poles, né? Que são aquelas bastõezinhas Que você tem que usar Enfim, ele passou várias coisas lá pra gente E aí lá no parque tem várias pistas diferentes Pra você fazer o... O... Esqui A gente ficou só na beginners, né? Só na de iniciante Que é uma... Uma área bem grande, assim Que você pode dar uma volta E... Se você quiser depois ir pras áreas mais avançadas Aí você vai pro meio do parque mesmo É... Numas trilhas, assim, sabe? Que deve ser muito legal E a gente pretende fazer na próxima Porque dessa vez foi mais pra... Pra ver como é que seria, né? Pra ver se a gente conseguiria Se era uma coisa interessante de fazer e tal A gente gostou bastante Mas enfim Vou terminar de editar o vídeo aqui Pra postar pra vocês E vou dormir Porque já é quase meia-noite de domingo Ignorem, por favor, essa carinha de rinite Que vos fala Eu vou terminar de editar o vídeo Vou tomar banho e vou dormir Porque amanhã eu tenho que fazer faxina E enfim Vai ter vários conteúdos aqui no canal Então eu espero que vocês estejam gostando Desta fase temporada Montreal 2.0 Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Quer estudar e trabalhar em Montreal Ou em qualquer outra das principais cidades do Canadá? Nós podemos te ajudar A Choose e Travel é uma empresa criada Por quem já viveu a experiência do intercâmbio E sabe a importância de um bom planejamento Podemos te ajudar em todas as etapas desse projeto Quer saber mais? Entre em contato hoje mesmo E até o próximo vídeo